salve salve goleiros tudo bem com vocês passando aqui rapidamente para deixar um algumas considerações os vídeos do goleiro de aluguel estão se tornando um pouco longos demais um pouco chatos demais de se ver e eu reconheço isso eu fiz esse formato que a galera perguntava então a conta que foi o jogo põe o placar e tudo mais e eu comecei a fazer dessa maneira separando por joguinhos e tal mas fica um vídeo muito longo então eu tenho mais os três dois ou três vídeos desses do goleiro de aluguel gravado já nesse formato já editado esse formato mas eles vão mudar vai fazer vídeos mais curtos apenas com os melhores momentos de defesa porque acham geralmente não é muito interessante colocar o placar o segundo ponto que a cidade dos vídeos a melhorar tá as pessoas problemas de trabalho resolvidos eu vou ter o fim de semana as livres farei jogos de sexta a sábado e domingo então serão jogos mais voltados para campeonatos para liga menos jogos no goleiro de aluguel o jogo que vocês vão ver hoje é do maquiavélicos time que eu já joguei é uma ou duas vezes tá eu fui fazer um jogo lá com por acaso tinha três goleiros acabei jogando um tempo só e não quase não rendeu nada para fazer um vídeo foram 45 chutes a gol uma duas defesas três gols não ia valer a pena fazer uma edição do vídeo eu tava indo embora e eles chegaram para jogar contra o time que manda jogos lá no horário seguinte eles estavam sem goleiro perguntaram se eu podia jogar então eu fiz os dois jogos os dois quadros com eles então rendeu dois jogos é um agora e o outro é o próximo vídeo que vai subir no ar então se dividir em duas partes dois jogos tá bom espero que vocês gostem então os vídeos vão mudar de formato vão ficar mais curtos vão ficar mais focados nas defesas mesmo e vão ficar melhores e eu conversei com o pessoal do maquiavélicos provavelmente farei mais jogos com eles fiquem guardando eles chamarem beleza então depois da vinheta fica a primeira parte do jogo entre maquiavélicos primeiro jogo entre maquiavélicos e potência tamo junto me quebrar o galho pessoal do maquiavélicos time que eu sigo o que só tava sem goleiro vem na quadra não joguei eu vou acho dois quadros para o cara Fernandes Fernandes O tempo que ele tem aí O tempo que ele tem aí E aí Vamos lá. E aí Sem falta, sem falta, deixa ele pai Deixa ele aí Sem falta Vamos lá Vem da passão 2, 2 3 É É Tem que fazer Gol Gol Vai 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 Pode não Carreira que eu dei, aí perdi a carreira no central Vai 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 Vou Vai 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 Vamos! Valeu! Opa! Matou aí, Rob! Oh, não pode, rapazinha! Vamos! Porra! Ei! Vai! Cuidado, tem que sentar aí Eu nem vi essa porra Volte, caralho Eu nem vi Ei, ei, ei Ei, ei, ei 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 Boa, cara Boa Segura, deixa Segura, deixa Boa, boa Tô um sol louco Tô morto já E tem outro jogo ainda Tira feio, tira feio Tira feio Eeeeeeee Não tem chance de ver aí Batou, batou, batou Boa do Leirão Boa do Leirão Boa do Leirão Boa do Leirão Boa do Leirão